E amigos, eu falei pra você que teríamos mais novidades, teríamos com certeza qualidade pra você. Eu falar, eu falo que é na sola da bota, eu falo que é na sola da bota, é na palma da mão. Quem tem paixão pro rodeio, vem pra gogalo, meu amigo, que aqui você com certeza balança o coração. E vou falar de bota, eu vou falar de marcas Capelli, vou falar de marcas Giacomo, vou falar de bota de qualidade. Atenção meu amigo cowboy, atenção você que gosta de usar produtos de qualidade, você tem que vir pra cá, vem pra gogalo história, vem fazer parte desse time, vem fazer parte de você usar uma bota de qualidade, meu amigo. Imperdíveis em todos os modelos, em todos os números, posso dizer pra você, você que não veio ainda, tá perdendo tempo, hein? Cavalgada chegando, expo alta chegando, vem fazer parte conosco, vou dizer que temos todos em botas em masculino e feminino todos os modelos. Temos também a linha de coturnos da linha Giacomo, estamos aí meus amigos, ó, dado o recado. E eu continuo porque tem mais novidade por aí, hein? Não sai da telinha, não sai daí não, que eu vou trazer novidade, ó. Continuando aqui, ó, continuando nesse embalo, continuando pra cá juntamente com Floresta Notícias, vou falar pra vocês, hein? Camisas da marca, olha aí meus amigos, ó, olha aí, ó, camisa de qualidade e taça. Vou falar de cinto, olha aqui o que eu falo, ó. Falo de cinto, eu falo de cinto, meu amigo, marca Pirâmide, ó. Isso aqui é novidade, hein? Isso aqui é novidade em alta floresta e você só encontra aqui na Agrogala História, ó, meu amigo, ó. Então vem pra cá, vem conferir essas ofertas, vem conferir primeiramente produto de qualidade, é o que eu falo, certo? Então falei em cintos, falei em camisa, falei em camisetas, falei em camisas de manga longa da marca Hangler, Falei aqui, ó, em todos os modelos, posso dizer assim pra vocês, em camisas da marca Tuf. Como eu falo de vestimento, eu falo de camisa, falei de chapéu, falei de bota de qualidade, eu vou falar de uma boa calça. Então você, minha amiga, meu amigo, que com certeza gosta de um produto de qualidade, eu tenho hoje linha marcas Tuf, Hangler e com certeza também a famosa taça. Você que quer um produto de qualidade, você que quer se vestir bem, vou fazer mais uma vez o convite. Vem pra cá, vem conosco, vem pra Agrogala História, vem juntamente conosco fazer parte desse time, vem aqui que nossas amigas, a Neide e a Selma, vão estar atendendo vocês de coração, vão estar atendendo vocês com o maior carinho. Gente, deixa um beijo no coração de vocês aqui, dado o nosso recado e vem pra... Agrogala História, valeu!